A leitura do livro Roponopono, um método simples e eficaz para nos libertar do peso da memória, de Lawrence do Jardim. Só um minuto, vamos lá. Capítulo 9 E depois, no programa Aceleração de Energia, muito bom para ser verdade, mudar a si mesmo, mudar o mundo, para terminar, guardar o essencial. Os cães vivem um momento presente, para que possamos com eles aprender ou relembrar. É que hard tol. Depois de recitar as frases de Roponopono, o que fazer? Seria tudo isso bom demais para ser verdade? Vamos relembrar uma vez, uma última vez, as constatações e conclusões convincentes que nos ajudarão a abandonar, definitivamente, o mau controle que exercemos sobre nossa vida. Aceleração da energia Uma nova energia Há mais de 10 anos praticando Feng Shui, coaching, etc. A energia vital, de fato, sofreu uma aceleração. Eu chego a essa constatação de maneira ainda mais evidente na utilização de minha ferramenta de reprogramação de DNA. Por volta de 2008, eu comecei a utilizar essa ferramenta. E hoje em dia, eu não a utilizo mais da mesma maneira. Antes, para uma situação precisa, era necessário séries de quase 15 protocolos. Hoje chegamos ao mesmo resultado com sessões de duas horas. Por quê? Porque estamos prontos para libertar e termos energia para tornar isso possível. Nós evoluímos e as ferramentas que estão à nossa disposição também evoluíram. Sem dúvida. Esse é o motivo do roponopono funcionar tão bem e de ser muito apreciado. É fácil, lúdico e eficaz. Há 5 ou 10 anos, não sei se essa ferramenta poderia funcionar tão bem. Mas o nível e a aceleração da energia em que vivemos são tão altos que tudo se torna possível e muito rápido. Podemos ter acesso mais rapidamente às profundezas do nosso ser e assim limpar, de fato, o fundo do tacho. Enquanto que, durante muito tempo, permaneciamos na superfície, eliminando as camadas uma após a outra. Naquela ocasião, nosso trabalho tinha relação com as partes de nós mesmos, algumas gavetas da cômoda, mas não se relacionava à síntese de tudo o que somos. Numerosas ferramentas Hoje em dia, não temos mais desculpas para deixar a fechada a consciência sobre o que somos. Muitas ferramentas, tais como roponopono, constelações familiares, EFT, existem para tratar em profundidade todas as nossas dificuldades. Mesmo que roponopono possa substituir o método de desenvolvimento pessoal, não se deve abandonar as outras terapias ou outras ferramentas. Desde o início deste livro, eu tentei trazer ao conhecimento de todos as várias abordagens com exercícios para serem feitos, como o pensamento positivo, a visualização, a meditação, o trabalho de gratidão. E o objetivo é ser e libertar tudo aquilo que constitui um bloqueio ou um impedimento. Assim, quanto mais ferramentas utilizamos, mais rapidamente o processo será instalado. Para isso, é preciso estar focado, escolher com cuidado os métodos que nos inspiram, tendo confiança em nossos sentimentos e em nossa intuição. De fato, esses dois elementos correspondem ao nosso eu profundo, enquanto que a análise nos leva ao nível mental e ao conjunto de memórias ainda bloqueadas no interior de nós mesmos. Muito bom para ser verdade? Permanecer consciente. A ideia de que tudo isso é muito bom para ser verdade, talvez venha da crença bem arraigada em nós que nos diz que não é possível se limpar tão facilmente. O mesmo ocorre quando pensamos que seria impossível trabalhar de maneira fluida, sem se esgotar, mas ganhando adequadamente a vida. Ou ainda quando pensamos que o destino está contra nós desde que nos deparamos com alguma contrariedade. Nosso ego fica feliz quando destila essas crenças e as mantém em nosso domínio interior. Sabotar-se para não ter sucesso é uma realidade. A autossabotagem existe unicamente para agradar nossos programas de crença. Dessa forma, manter-se consciente é primordial. É preciso abrir as barragens, pois o inconsciente coletivo, as egrégoras, são muito poderosas à nossa volta. Todas essas formas de pensamento da crença coletiva ainda são mais fortes do que aquelas construídas no entorno do nosso ego e construíram toda a nossa personalidade. Mas não somos essas formas de pensamento. Podemos mudar. Ser a causa e a solução. A sorte não existe e a vida não comete erros no papel que confia a uma pessoa. Se algo acontece conosco, não é culpa de ninguém. Em vez de representar o papel de vítima, de culpar tudo e todo mundo, é melhor perguntar por que tal situação está acontecendo. Mesmo que nos sintamos ameaçados, atacados, mal amados, abandonados, sem reconhecimento, estamos na origem de tudo isso. Somos nós que não nos amamos e não nos respeitamos. Lembramos aqui três regras importantes que devem ser respeitadas para que avancemos na vida e a libertemos daquilo que a está atravancando. Um único obstáculo, nós mesmos. Devemos aceitar o que está errado em nós e parar de pensar que isso é provocado pelo exterior. Quanto mais rápido chegamos a essa conclusão, mais rápido a libertação poderá intervir. As formas de pensamento que estão em nosso interior, sejam elas próprias ou coletivas, são terríveis quando despertam. Elas impregnam nossas células e todo nosso corpo. Se a raiva desperta, nossa voz, nosso corpo, nossas intenções serão guiados por ela. O mesmo acontece com o medo ou com a dúvida. Não temos escolha. É preciso encarar total e integralmente essa ferida sem negociação. Ou a aceitamos em total confiança, juntamente com todo o medo que a acompanha, ou nos recusamos de entrar em nós mesmos e perdemos a chance de nos libertar definitivamente. Trata-se de se jogar no abismo porque ele não é o que pensamos. Ou deixamos o ego e tudo o que nos envolve nos governar, pensando que assim é que deve ser, que nada podemos fazer e que os outros são responsáveis por nosso sofrimento. Ou então lançamos todo o nosso ser no abismo e nos tornamos criadores de nossas vidas. Com coragem. Sim, é possível. Nenhuma falsa crença pode nos desviar. Mudar a si mesmo é igual a mudar o mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Já dizia Gandhi. O método egoísta? Afastar-se das pessoas poluentes, ter uma ação em função de si, cuidar de si antes de se preocupar com os outros. Visto sobre a perspectiva da crença coletiva, cuidar de si pode parecer egoísmo. Mas seria honesto cuidar dos outros por causa desse pensamento coletivo ou porque os outros julgam correto? Quando não se consegue cuidar de si próprio. Esse incontestável dilema atinge toda a humanidade e todo o universo. Estamos todos ligados e interagindo energeticamente. Assim, quanto mais nos prendemos a esse amontoado de crenças e a essa vontade de não cuidar de nós mesmos, mais permanecemos nesse estado de energia de vibrações baixas e poluídas. O que acontece então? Estamos longe daquilo que nos diz Gandhi na frase citada acima. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Pois mantemos um mundo feito por memórias erradas, de temores e de passividade total. Talvez, sem saber, favorecemos um mundo sem consciência, um mundo entorpecido. Permanecemos no piloto automático, assumimos a política da avestruz sem nada ver e ouvir, pois é mais confortável do que penetrar no tornado turbulento de nossos sofrimentos e nossas emoções. Não seria de fato esse o verdadeiro egoísmo? Manter o rumo. O mundo precisa que cada um desperte e acorde, a partir do seu interior, fazendo um trabalho sobre todas as memórias com o método Ho'oponopono e as outras ferramentas que estão à nossa disposição. Podemos, de fato, mudar nossa vida, mas não é só isso, modificaremos também o mundo, as situações e todas as pessoas à nossa volta ao subirmos o nosso nível de energia, nível de consciência que toda pessoa precisa para começar sua própria limpeza. Não tenhamos medo de fazer esse trabalho por nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos colegas de trabalho, nossos clientes, nossos amigos e por toda a humanidade. Todos temos o direito de encontrar a paz, a harmonia e a liberdade de ser e de agir em nossas vidas. Não importa se às vezes nos sentimos incompreendidos. Não devemos guardar o sentimento de impotência diante das críticas, das censuras e dos obstáculos, mas manter o rumo e o objetivo. Pois o essencial é estarmos autoconectados e esse essencial chegará a todos nós na forma de um novo trabalho, de amigos, de um namorado novo. Será necessário passar por experiências indispensáveis para aprender, evoluir e transformar, tendo sempre a esperança e a abertura às nossas novas possibilidades. Esse é o desafio e espero que todos nós consigamos vencer para o nosso bem e pelo bem maior da humanidade. Como o Lama Gendun Riposh, ele viveu de 1918 a 1997 e foi um mestre do budismo tibetano. Ele foi exilado na França, fundou a escola Jagokang Yulin em Dordogne em 1977. Ele diz A felicidade não pode ser encontrada com esforço e vontade, mas a encontrada muito perto no relaxamento e no desprendimento. Não fique angustiado, nada há a fazer. Tudo o que chega à nossa mente é sem importância, pois é desprovido de qualquer realidade. Não dê importância aos pensamentos, não os julgue. Deixe o ardil da memória agir só, se elevar e cair, sem intervir. Tudo se esvanece e recomeça, continuamente. A própria busca da felicidade impede que a encontremos, como um arco-íris que perseguimos sem nunca o tocar. Porque ele não existe, porque sempre esteve lá e porque o acompanha a cada instante. Não creia na realidade das coisas boas ou mais. São como um arco-íris. Ao querer tocar o intocável, nos cansamos em vão. Quando abandonamos a busca, o espaço surge, aberto, hospitaleiro e confortável. Então aproveite, não busque mais, tudo já é seu. Não vale a pena ir até a impenetrável floresta, perseguir o elefante que lá parece tranquilo, que lá permanece tranquilo. Pare de assim fazer, pare de forçar, pare de querer, e tudo estará completo, naturalmente. Para terminar, depois de praticar o ponopono, nada mais ará a ser feito a não ser deixar vir a inspiração do que deve ser e apreciar a paz e a harmonia que nos habitarão progressivamente, cada vez mais. Tentar mudar o outro ou transformar uma situação difícil só traz sofrimentos inúteis. É preciso aceitar e viver o momento presente, ter confiança no que somos e no que fazemos. Também é preciso não ficar na expectativa, mas se orientar para a energia de libertar e criar. Eu gostaria de oferecer aos meus leitores, como conclusão, este poema de Pottier Nelson, citado no Le Livre Tibétien de la Vie e de l'Amour, de Sogyal Rinpoche. Esse livro foi publicado em 2005, Um Livro de Bolso. Passo pela rua, há um fundo buraco na calçada, caio dentro, estou perdido, desesperado, não é minha culpa, eu levo um tempo para sair, passo pela mesma rua, há um fundo buraco na calçada, faço de conta que não o vejo, caio dentro novamente, não acredito que estou no mesmo lugar, eu levo mais tempo para sair, passo pela mesma rua, há um fundo buraco na calçada e eu vejo bem, caio dentro da mesma forma, virou uma mania, meus olhos estão abertos, eu sei ou eu sou, é minha culpa, eu saio imediatamente, passo pela mesma rua, há um fundo buraco na calçada, mas eu desvio dele, eu passo por outra rua, guardar o essencial, o mundo e a energia estão acelerados, é preciso aproveitar para nos libertar mais rapidamente com essa aceleração, estejamos vigilantes, todas as memórias coletivas que carregamos devem ser encontradas, são as mais poderosas, ao nos livrar dessas memórias coletivas, libertarmos progressivamente os que estão próximos, roponopono nos trará a paz interior, com roponopono criamos uma nova vida e participamos da construção de um mundo bem melhor. Bem, esse foi o término do livro, o último capítulo, tá bom? Até a próxima, beijo, tchau, tchau, esse foi o capítulo 9, tchau, tchau.